Pois é gente, no último vídeo eu postei uma letra que foi desenvolvida para a criação de uma melodia, para um coro no caso, e foi uma letra escrita num compasso 3x4, como se fosse uma pequena valsa. Agora eu resolvi trazer uma letra diferente, uma letra mais irregular, por quê? É uma letra que foge daquela estrutura de poesia, com frases todas iguaizinhas, o que acontece com hinos, canções alusivas a instituições, onde eles fazem uma poesia, onde todas as frases são iguaizinhas. Aqui não, eu peguei um texto bem aleatório, tal, o qual acontece muito na música popular, no sertanejo e em outros estilos, onde o cara pega uma história e canta ela, simplesmente assim. Às vezes as frases não têm nexo de tamanho, elas não têm muita regularidade, cada frase tem a sua identidade e pronto. Então essa é a frase que nós vamos trabalhar, esse tipo de música que nós vamos trabalhar agora. Eu criei aqui uma pequena estrofe de um texto qualquer aqui, para a gente estar trabalhando ele. A gente vai reparar que cada frase aqui tem um tamanho. Eu tenho frases de duas palavras, com mais palavras, com três. Então nós vamos ter que pegar isso aqui e dar uma métrica interessante para isso. E para adiantar esse trabalho, eu já grifei aqui onde eu quero que se acentue em cada frase dessa. Como é que eu fiz isso? Eu li o texto e com a minha leitura eu fui achando os pontos de apoio de cada frase. Eu sei, você mudou. Já não lembra como era antes. De nossas brigas e desilusões. Deixa para lá, tudo acabou. Simples assim, um texto bem sem métrica, sem tamanho regular nem nada. E é isso que nós vamos desenvolver. Mas a partir do momento que eu tenho as minhas marcações, que eu fiz essas aqui. Mas você pode, de repente, na sua análise, achar uma outra possibilidade. Essa liberdade existe. Desde que você não crie cacofonia, nem palavras estranhas, por causa da posição da sílaba, às vezes, dentro da música. Para não criar uma pronúncia indesejada. Então, eu fiz essa escolha e dentro desse processo eu desenvolvi uma divisão rítmica. Está certo? Que é essa aqui ao lado. Eu peguei a letra e criei uma divisão rítmica, já obedecendo a métrica com base nos apoios que eu coloquei em cada frase. Você vai ver que cada apoio desse aqui vai estar no tempo forte. Sempre no tela, sei, mudou, lembra, antes, brigas, zões. Esses zões aqui eu coloquei antes, mas eu poderia ter colocado. Mas eu fiz uma antecipação dele aqui, mas eu poderia ter deixado ele para cair só aqui no primeiro tempo, tá, gente? Porque a gente pode usar uma antecipação também, se for o caso. Mas eu preferi usar a antecipação, mas se você quiser, eu poderia ter colocado aqui uma cada tempo e a última lá embaixo. Não é problema não, tá certo? Deixar para lá, tudo acabou. Ou seja, eu tenho aqui a métrica da frase, de forma que eu vou poder cantar esse texto. E ele não vai me criar uma situação embaraçosa, nem difícil de pronunciar as palavras. Tá ok? Então, agora, com base nesse processo rítmico que a gente criou, a gente vai desenvolver uma melodia, tá certo? Com base nesse processo que foi esboçado aqui, tá ok? Pois bem, feito isso, né, e colocado aqui a melodia, a métrica, eu criei uma sequência harmônica, com base naqueles estudos que nós já fizemos antes. De bons encadeamentos, de boas sequências de acordes. Aqui eu me ative mais ao campo harmônico mesmo de dó. Trabalhei aqui com o primeiro, o sexto, o segundo, o quinto. Terceiro, o sexto, o segundo, o quinto. Ou seja, eu terminei com uma frase suspensa. Eu vou pôr para tocar aqui essa sequência de acordes, para que vocês possam entender o espírito dessa harmonia que eu coloquei aqui. Tá certo? Então, eu vou pôr para tocar só a base harmônica, rapidamente, para vocês verem aqui como é que é o esquema. E com base nisso aqui nós vamos começar a desenvolver a nossa canção aqui. Uma atuadinha aqui, uma baladazinha, para a gente poder estar achando o que nós vamos criar para essa letra. Vamos sair primeiro, como eu sempre faço, uma nota de cada acorde, né, que é a nota de saída de cada acorde e a nota de chegada em cada acorde. Tá certo? Então, vamos lá. No Dó aqui eu vou sair da nota Sol. Opa, desculpem. É porque eu mudei minha paleta ali, esqueci de voltar. Deixa eu pôr em linha aqui para ficar melhor, para vocês observarem, né? Pois bem, do Dó eu vou sair da nota Sol. No Lá eu vou manter esse Sol, porque ele é a sétima do Lá menor. Aí no Lá, no Ré eu vou para o Lá, opa, perdão, né? Nota Lá. Aí no Sol maior eu vou para o Si. Aí eu vou manter o Si no Mi menor. Aí eu fiz um Dó no Lá. Olha essa ascendente, ela é interessante, né? Ela é interessante porque ela cria um movimento de paz que vai desenvolvendo, vai chegando em algum lugar. Tá certo? Agora nesse Ré aqui, eu vou voltar na... Perdão. Eu vou voltar aqui na nota Lá, no Ré. Aí termina com o Si na nota Sol. No acorde Sol. Então aqui agora eu já tenho uma referência de onde eu vou sair e onde eu vou chegar em cada acorde aqui, ó. Tá certo? Então com base nisso eu vou começar a desenvolver uma melodia. Eu não vou complicar muito não. Eu vou tentar criar melodias com o maior número possível de notas do acorde. E lá de vez em quando eu vou usar uma nota de passagem, uma bordadura, talvez uma apogiatura. Vamos ver. Tá certo? Então no primeiro momento eu vou tentar semeater bem ao acorde. Tá certo? Então vamos lá. Olha o que eu fiz aqui, ó. Sol. Eu mantive o Sol em Dó maior. Aí quando eu entrei em Lá menor com o Sétimo, mantive o Sol, mas aí depois eu fiz a fundamental e a terça do acorde. Olha que interessante. Peguei outras notas do acorde e criei a melodia para cair nesse Lá do Ré menor. Fiz a Sétima ali para resolver no Si. Fiz uma bordadura lá. Si, Si. Bordadura, Si. Tá certo? Para chegar naquele Si ali, ó. Olha. 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 Como ali é uma, como eu disse, é uma antecipação da nota da frente, olha lá. Tá vendo? Ela é ligada ali em cima. Então eu já vou manter essa, essa melodia já aparecendo a partir do último tempo do compasso anterior. Tá certo? Aqui eu vou pegar outra nota do acorde, que não é aquela nota Dó. Eu vou pegar o. Só que eu vou fazer uma bordadura aqui. 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 Olha. Olha pra você ver. Fiz simplesmente um arpejo aqui do acorde para fechar na nota Si. Então eu vou pôr para tocar agora essa pequena melodia que já está aqui, com a base, para a gente ver o que está saindo aqui. Tá ok? 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 Ou seja, já começou a apanhar um corpo aqui a nossa melodia, né? Vamos pensar nisso aqui, vamos se fosse tipo assim, uma música sertaneja, né? Vamos pensar em alguma coisa mais ou menos conhecida, que todo mundo conhece, fica mais fácil. Olha que interessante. Aí eu já tenho aqui a melodia, que alguém vai cantar sozinha, sozinho. Aí aqui eu vou abrir uma segunda voz, olha que interessante aqui, ó. Olha que interessante, já começou a aparecer uma segunda voz aqui, né? Vamos pôr para ouvir aqui a melodia de novo, para a gente ouvir o que está acontecendo agora. Olha só para você ver como é que a nossa música já começou a tomar um corpo. Agora sim, nós vamos desenvolver essa música já pensando em vozes e vamos colocar aqui um cantor, dois cantores, né? Com uma banda pop, né? Com guitarra, bateria e baixo, acompanhando esse pessoal. Vamos tentar? 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 Legenda Adriana Zanotto